Quando eu faço um evento, quando eu penso num evento, começo a criar um evento, a primeira coisa que eu penso é como é que eu quero que as pessoas saiam desse evento? O que eu quero que elas sintam quando elas vão sair desse evento? Como é que eu quero que elas lembrem do meu evento? E eu falo que quando a pessoa vem pra um evento, o meu objetivo é fazer com que ela saia de lá como milho de pipoca. Como é que é a história do milho de pipoca? Ela entra como um milho, aí ela entra numa pressão, num caldeirão ali quente, com pressão, óleo, sal, que são os temperos que acontecem no evento. A pressão, que é o ambiente, mudou o ambiente da pessoa, eu acredito muito no poder do ambiente, que o ambiente transforma o ambiente, muda as pessoas. E aí, depois disso, o que acontece? Ela se transforma numa flor de pipoca. E nesse momento acontece uma coisa muito interessante, porque a flor de pipoca, ela jamais volta a ser milho. Uau! É muito forte isso. É muito forte. Porque depois que existe a transformação, muitas vezes pode ser que você ainda não consiga reconhecer a sua transformação. Mas houve a transformação, você foi transformado. Perfeito. E aí eu brinco com o pessoal, e como um milho de pipoca, que vocês saiam daqui desse evento de verdade, transformados, né? Você vira uma flor, você desabrocha. E aí é como você disse, ali na hora que você está fazendo a pipoca, tem as flores que desabrocham e tem as outras que não desabrocham, né? Como qualquer coisa na vida, como tudo que você faz na vida. Agora, o que eu acho mais importante, eu acho que o fator primordial de um evento é que em evento você muda o ambiente. Eu acredito muito no poder do ambiente. Imagina, se nós estamos numa mesa de cinco idiotas, quem vai ser o sexto idiota? Sim. Se eu estou numa mesa de cinco idiotas, eu vou ser a sexta idiota. Se eu estou num grupo de pessoas que querem ou que buscam mais conexão com Deus, que estão ali mais conectados com Deus, que estão buscando mais conexão com religiosidade, eu vou ser a próxima pessoa que vai estar mais conectada. Se eu estou no meio de gente que só faz concurso, eu vou ser a próxima pessoa a passar no concurso público. Se eu estou no meio de pessoas que só bebem todo final de semana, eu posso não beber, mas adivinha quem vai ser a próxima pessoa que vai começar a beber? Porque o ambiente te transforma. Ele tem o poder de te fazer ser muito melhor. Ou ele tem o poder de te jogar pra baixo. E aquela velha frase que a nossa mãe dizia, e que eu odiava quando a minha mãe dizia isso, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Não é só sobre quem tu andas pra eu dizer quem tu és. É porque o ambiente te molda. O ambiente te traciona. Nós somos fruto do ambiente. Quando você está com pessoas que estão pensando grande, quando você está com pessoas que estão falando em ficar milionários, quando você está com pessoas que estão falando em vender, em transformar a vida, em ajudar outras pessoas a ter negócios melhores, você fica melhor. Eu vou contar pra vocês uma grande virada de chave que eu tive no fator ambiente. Eu estava com uma rodada de amigos, era até o Marcos Marques, o Sandro San, o Marcelo, e lá no Érico Rocha. E aí, conversa vai, conversa vem, o Marcos falou assim, não, porque eu vou faturar 10 milhões esse mês. Eu nunca tinha sonhado em faturar 10 milhões em um mês. Que sabe um ano. Eu não faturava 10 milhões no ano ainda. Eu falei assim, gente, como é que esse cara vai fazer 10 milhões no mês? Eu não fiz nem 10 milhões no ano ainda. E aí, na hora, me veio um grande insight. Se eu quero fazer 10 milhões em um ano, eu tenho que estar perto das pessoas que estão fazendo 10 milhões em um mês. Perfeito. A chance aumenta, né? A chance aumenta, porque aquele cara já caminhou aquela jornada, ele já sabe como é, ele sabe o que tem que fazer. Encurto o meu caminho, eu tenho resultado mais rápido. E quando a gente vem pra um evento, é exatamente isso que acontece. É um ambiente de pessoas que estão buscando a mesma transformação, de pessoas que estão na mesma energia, de pessoas que estão nas mesmas condições, de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, você muda o seu ambiente. Porque, muitas vezes, lá na sua vida normal, no seu cotidiano, na sua família, nos seus amigos, você não tem um amigo que sonha em ser milionário e transformar a vida das pessoas. Se bobear, você chega em casa e fala isso com a sua mãe ou com seus irmãos ou com alguém da sua família, eles vão rir de você. Já aconteceu. Não só com você. Geralmente, dentro de casa é onde você encontra os primeiros bloqueios ali, né? Pra isso, né? Pra chegar, pros grandes sonhos, né? Se você sobrevive à sua família, você vence a qualquer batalha. Não que família seja ruim, né? Não é isso que a gente quer dizer, mas é... Mas é a pessoa que mais te critica dentro da sua família, dentro da sua própria casa, é onde vêm as maiores críticas. Por quê? Porque também essas pessoas conhecem seus maiores defeitos. Exato. Também tem isso? Isso é muito visão. Isso é... Sim! Só que são as pessoas que mais te criticam. E, às vezes, esse criticar não é por não acreditar em você, não é por não confiar em você. É pelo simples fato da pessoa não querer te ver sofrer. A minha mãe, um mês atrás, me mandou fazer concurso público. Virou pra mim e falou, Minha filha, agora que esse negócio de covid voltar é muito perigoso, então é melhor você fazer um concurso público pra você ter garantia. Cara, eu emprego mais de 70 pessoas. Qual que é a chance, né, disso acontecer?